Música A água de coco, além de muito saborosa, tem propriedades que ajota o D.A.M. a reduzir o colesterol, e por ter maior capacidade de hidratar, do que a água pura é ideal, para tomar em casos de diarreia, V.O. acento circunflexo M.I.T.O. acento circunflexo e desidratação. Música A redução do colesterol acontece devido ao óleo de coco, que possui efeito de reduzir a capa L.I.P. e acento agudo D.I.C.A. devido ao óácido laúrico, reduzindo o risco de entupimento das artérias. Música Devido ao seu conteúdo em sais de potássio e sódio, o coco também é um alimento adequado para a arteriosclerose, para os nervos, cérebro e pulmões, além de ser um bom alimento para diabéticos, desde que não seja consumida, é exagero. Música Música Outros benefícios da água de CO a cento circunflexo CO a água de coco, é uma ótima alternativa de hidratação em situações de seca, por exemplo, onde o acesso à água portável é mais difícil. Música É por isso uma opção segura para bebês, crianças, idosos e mulheres grávidas. A água de CO a CO, também tem outros benefícios para a saúde, sendo útil N.I.O.T.R.A.T.A.M.N.T.O. Só nos casos de pressão alta, por ser muito diurética e problemas cardíacos ou quimimbras devido a sua grande concentração de potássio e minerais em geral, é por isso é excelente para diminuir fraqueza muscular, dores de cabeça ou hipotensão postural. Música Como usar o CO a CO, para baixar o CO a CO, é recomendado tomar diariamente 3 copos de água de coco, de preferência natural, para notar alguma redução no colesterol, mas se não conseguir, pode tomar a água de coco industrializada, embora esta não tenha o mesmo sabor. Música Mas para complementar também é importante restringir o consumo de alimentos ricos em gordura, e praticar exercícios para queimar a gordura armazenada no corpo. Música Maiores concentrações de ácido áurico são encontradas no próprio coco, assim ainda mais eficaz, é o uso, o óleo de coco, que é feito com a parte branca do coco. Música Veja como preparar em casa esta receita. Você pode usar esse coco para temperar a salada, e até mesmo para fazer arroz, substituindo o óleo comum de cozida, ou para preparar panquecas. Música 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 Música